Hoje eu quero te encontrar Pra te falar de meus planos Se eu te chamo agora Eu deixo pra depois Não vou perder as horas Que eu vou passar contigo Só deixo a porta aberta Pra eu poder entrar E ainda cedo pode me levar Pra onde você quer me carregar Se eu vejo embaraçado Sou tão complicado Mas você me deixa recado Sem me preocupar Ninguém me ama como ela faz Ninguém me traz a paz que ela traz Ninguém me deixa sonhando acordado Ninguém tatua com o pecado mais sagrado Se tu quiser vamos casar comigo E é tão bonito que eu nem sei falar Como é que faz pra te explicar Que eu tô falando sério Se o jeito é fazer charme Pra te conquistar E o tempo pode até desistir E o vento pode até não soprar Até o céu inteiro cair E a luz e o sol querer descansar E a vida vai parar de viver E a terra vai parar de rodar De tudo que parar de existir O que sobrar é nosso Eu só queria me multiplicar E te beijar como se fosse três Eu perco tudo quando ela sai Eu perco tudo quando ela sai Eu vejo um filme fora de cartaz Quando a minha história virou de cinema Quando o meu orgulho ficou pra trás E o tempo pode até desistir E o vento pode até não soprar Até o céu inteiro cair E a luz e o sol querer descansar A vida vai parar de viver E a terra vai parar de rodar De tudo que parar de existir E o que sobrar é nosso E o tempo pode até desistir E o tempo pode até não soprar Até o céu inteiro cair E a luz e o sol querer descansar 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 Tchau, tchau.